Vou te explicar como funciona, vou falar procedimento Vou te explicar como funciona, te falar procedimento Esse é o DJ Juan, o DJ Gala deseja Só afirmo que tu é gostosa depois que tu rebola com o pirodento Vai foder com o ar ligado no gelado Fode gostoso comigo no banco de couro de reciclo lacrado Fode gostoso comigo no banco de couro de reciclo lacrado Vai foder com o ar ligado no gelado Fode gostoso comigo no banco de couro de reciclo lacrado Fode gostoso comigo no banco de couro de reciclo lacrado Vou te explicar como funciona, vou falar o procedimento Vou te explicar como funciona, te falar o procedimento Esse é o DJ Juan, o DJ Galar deseja Só afirmo que tu é gostosa depois que tu rebola com o pirodento Vai fuder com o ar ligado no gelado Fode gostoso comigo no banco de couro de reciclo lacrado Vai fuder com o ar ligado no gelado Vai fuder com o ar ligado no gelado Fode gostoso comigo no banco de couro de reciclo lacrado Fode, fode gostoso comigo no banco de couro de reciclo lacrado